Música Nasceu Serrano em nossa terra Preto e amarelo bordaram sua bandeira A torcida sou você o vindo de guerra Nosso crime não está pra minha beira Nos momentos de brincheira e de glória No empate na terra, a torna vitória É estreno considerado Sempre honrado neste sertão Serrano, sempre serrano Eu sou serrano de coração Nasceu Serrano em nossa terra Preto e amarelo bordaram sua bandeira A torcida sou você o vindo de guerra Nosso crime não está pra minha beira Nos momentos de brincheira e de glória No empate na terra, a torna vitória É estreno considerado Sempre honrado neste sertão Serrano, sempre serrano Eu sou serrano de coração Nasceu Serrano em nossa terra Preto e amarelo bordaram sua bandeira A torcida sou você o vindo de guerra Nosso crime não está pra minha beira Nos momentos de brincheira e de glória No empate na terra, a torna vitória É estreno considerado Sempre honrado neste sertão Serrano, sempre serrano Eu sou serrano de coração Voz, vozes, 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 vozes